Maravilha, estamos de volta aqui agora, nosso amigo Elcio Oliveira está ali descansando a voz dele porque o Elcio simplesmente está fazendo esse primeiro jogo aqui, mas ele já fez 3 ontem meus amigos e o Elcio não fez 3 jogos simples ontem, o Elcio fez 3 finais ontem então o Elcio está ali descansando a voz ali, está dando uma olhada nos comentários e eu estou aqui com o meu amigo Bruno Espada Fora, acabei de conhecer esse cara aqui, esse crack que tem um canal bacana no Youtube, tem o seu Instagram e ele vai contar a história dele pessoal é uma história bacana, porque tem muita gente que as vezes tem certas situações e não sabem isso né então eu quero aqui dar essa palavra aqui, Bruno, obrigado por você estar aqui com a audiência eu agradeço por ter essa oportunidade de poder contar um pouco da minha história acredito ontem que o meu pai me falou, filho, amanhã tem um jogo, gostaria muito que você fosse comigo e eu fiquei anos, muitos anos sem ter esse momento com o meu pai, por conta de uma síndrome eu tenho síndrome de Torette, que são esses 5 motores e vocálios hoje um pouco mais tranquilo, 90% depois de uma cirurgia celebrada em 2019 mas poder compartilhar esses momentos com o meu pai, poder estar junto com ele num sonho que era desde pequeno, assistir ele jogar bola, estar com ele isso pra mim é uma coisa muito gratificante, poder estar compartilhando esses momentos com os amigos dele, com ele, eu acho que o sonho de todo pai é estar junto com ele então pra mim é uma... só agradeço a Deus mesmo pela oportunidade de Deus ter curado eu em 2019 dessa síndrome, porque 90% pra mim é uma cura perto do que eu vivia antes e o que eu vivo hoje é uma mudança muito gigante então eu só agradeço a Deus mesmo pela oportunidade de estar podendo conviver e compartilhar momentos com o pai, com a família, com os amigos e é isso pessoal, pra quem também quiser acompanhar meu canal no Instagram é meu mundo com Torette, no Instagram é Bruno com outros lá da fora e compartilhar, porque a minha missão aqui na Terra, além de levar a minha história de vida pras pessoas é poder compartilhar e contar tantos momentos difíceis como momentos bons que dá pra eles superar então minha vida é um livro aberto e eu exponho cada dia aqui pra vocês pra poder fazer o seu dia mais motivado, inspirado e pra você que fez se nunca desistir, porque quando a gente tem força, Deus a gente consegue então é isso pessoal, queria agradecer mais uma vez pela força de estar podendo estar aqui com vocês mas é isso, e vamos que vamos que vamos ser campeão né eu tô emocionado aqui, a hora que ele falou que o sonho do seu filho tá com seu pai, seu pai com seu filho o cara já quebrou ele aqui nessa hora todo mundo ele quebrou a história é isso aí Bruno, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais da história desse cara aqui ele dá palestras também em escolas e igrejas, é bacana ele tem uma cirurgia, ele deu a oportunidade pra gente, dá licença ele tem aqui uma, conta pra gente aqui é uma cirurgia de DBS, é um eletrodo que coloca no meu cérebro na verdade aqui é uma bateria né, que é ligada no meu cérebro que manda microfrequência pra que os tics não ocorram frequentemente então isso ajuda a cortar um pouco o tics, então quando eu penso no tics eu consigo controlar um pouco mais até fazer o tics depois que você teve a descoberta disso daí, você tinha 12 anos, seu pai montou pra mim isso, isso, 12 anos você ficou quantos anos assim, parado na casa e essa oportunidade que você tá tendo de ver seu pai agora você não tinha, porque você ficava no quarto, como que era? não, eu fiquei durante 7 anos, tive uma depressão muito forte acredito que depressão, muitos acham que é brincadeira, mas é um assunto muito sério que muitas pessoas passam e a depressão, eu cheguei no fundo do poço aonde eu comentei com o meu pai, chamei no quarto falei, pai, não aguento mais minha vida, eu vou tirar minha vida e até o pico de uma depressão é quando você chega ao pensamento suicida eu tive pensamento e tava tudo certo, meu pai falou, filho, dorme comigo dormi com meu pai, dormi numa cama de solteiro, abraçava com meu pai no outro dia eu acordei com muita dor no corpo de ter dormido com duas pessoas na mesma cama de solteiro mas eu acordei com uma esperança no meu coração, uma gratidão enorme de ver como tem pessoas que me amam se eu desistisse da minha vida eu não estaria desistindo só de mim, só de outras pessoas então é isso também que eu nunca desisti, nunca vou desistir na minha vida porque sei que muitas pessoas se espelham em mim, muitas pessoas que me acompanham e principalmente minha família, que minha família é demais minha família pra mim é a coisa mais importante então é por vocês e pra vocês que me acompanham que eu nunca vou desistir da minha vida e tem muita luta pela frente e a motivação, a inspiração, a inspiração de pessoas e a esperança levarei pra vocês sempre quando estiver respirando e quando estiver respirando difícil é, olha, motivado pra trabalhar de terra, vem aqui ó senhor agora difícil é ter força rapaz, porque o homem que quebrou a gente com a transmissão e uma das minhas vontades, enquanto estiver respirando eu vou ainda servir muito de inspiração e motivação pra muitas pessoas pra que as pessoas que estão começando a luta, que eu lutei a vida inteira ainda luto porque não tem cura, seja menos dolorida então a gente só sabe dar valor pra dor quando a gente passa por ela então como eu aprendi muito com a dor, hoje eu quero ser amor pras pessoas e pro mundo é isso aí, desejo a todos um ótimo salve de palmas pra ele põe aí, põe aí Leandrinho eu quero botar pra final, eu quero botar pra final ele vai voltar pra final aqui, vai voltar pra final a gente já vai cortar lá pessoal, segue aí o Brunes para Fora nas redes sociais vamos lá ó senhor, valeu